Toda a edição do Enem traz pelo menos duas coisas. Um, reclamação de ideologia nas questões. E dois, reportagens sobre gente que se atrasou para a prova. Esse ano não foi exceção. Mas, em 2023, a gente também teve algumas novidades, como senador que não sabe escrever e artista que não sabe a resposta da questão sobre sua própria obra. Eu adoro toda vez que Sérgio Moro se manifesta, porque sempre é uma estultizinha. O Enem de 2023 aconteceu no dia 5 de novembro e foi muito criticado pela direita. O que já era esperado, vamos combinar? Já que foi a primeira prova desde a volta do PT ao poder. Entre os críticos estava o ex-juiz, ex-ministro e, daqui a pouco, ex-senador Sérgio Moro. que se manifestou através desse tweet de Sérgio Moro. Eu não vou fazer a voz, tá, gente? Por favor. Vocês me perdoem, não vou fazer, não. Tenho pena dos estudantes brasileiros. A prova do... Enem. Enem. Com N. Exame Nacional do Ensino Médio. De certo. A prova do Enem. Com N de navio. Além de abusar da doutrinação ideológica, é confusa e mal redigida. Diz a pessoa que errou o nome da prova. Qual é o problema em formular questões e respostas de forma clara, direta e objetiva? Sérgio. É óbvio que todo mundo partiu para a tiração de sala. Teve político de esquerda. Os mesmos produtores que olharam para essa obra de arte disseram que a nossa bandeira nunca será vermelha, não entendendo que era um presente do Japão. Vem aí. Ô, Sérgio Moro, Enem é com M. Exame Nacional do Ensino Médio. Entendeu? Teve também jornalistas. Depois de todo o mal que o cidadão ex causou para o Brasil, eu confesso que nos últimos tempos, esse último ano principalmente, o Sérgio Moro tem me dado muitas alegrias. Eu não sei contar vocês, mas eu adoro toda vez que o Sérgio Moro se manifesta, porque sempre é uma estutice. Sempre. Sempre. Essa aí vai para a lista de neologismos do Sérgio Moro, hein? Teve conja, cupção e agora ensino médio. Outra história relacionada ao Enem desse ano, que chegou nas redes sociais, foi a brincadeira que a produtora Paula Lavine fez com seu marido, o cantor Caetano Veloso. Ela levou para ele uma questão da prova que envolvia a interpretação de texto, de trechos, de duas músicas do artista. Como será que o Caetano se saiu? Então, todo mundo perguntando aí, qual seria a letra dessa resposta do Enem? O melhor é o Caetano de pijaminha. Que fofo. Diga aí. Depois de pensar com calma em cada uma das alternativas e refletir bastante, o Caetano conseguiu chegar a uma resposta? Não. Ele chegou a duas opções. Mas a B e a D são as mais, aparentemente, as mais apuradas, assim. De acordo com o gabarito, a resposta seria B. Então, estava entre as duas opções, pelo menos, Caetano. Estava quase lá. Quase lá. Tenta de novo, na próxima prova, estuda um pouquinho mais. A principal responsável pelas reclamações de ideologia nas provas desse ano foi a bancada ruralista, oficialmente chamada de Frente Parlamentar da Agropecuária. Eles implicaram com três questões. Uma que associava o avanço da cultura de soja ao desmatamento. Uma que, ao falar de viagens espaciais, mostrava a colonização como algo negativo para os indígenas. E uma terceira que falava sobre a perda de conhecimentos tradicionais devido à lógica do agronegócio. Quem foi nas redes sociais fazer escândalo foi o deputado federal Pedro Lupion, presidente da bancada ruralista. Uma prova completamente ideologizada, eivada de várias posições políticas. Eivada. E que jogam o nosso agro contra a população brasileira ou vice-versa. Uma vergonha, uma vergonha total. Jogar o agro contra o país é um negacionismo. O texto está errado, Lupion. O texto está errado. Não está jogando o agro contra o país. Se você queria dizer, era o país contra o agro. Não dá para dizer vice-versa. Não cabe o vice-versa. Um científico sem precedentes e, principalmente, autofágico. Qual é o governo federal que trabalha contra a principal força da sua economia? Contra os produtores rurais que carregam a economia do nosso país nas costas, que geram os empregos, as divisas, que tornam a nossa balança comercial positiva. Esse interesse único e exclusivo daqueles que querem prejudicar o nosso Brasil, prejudicar os nossos produtores. Ele fala chique, né, gente? Eivado. Autofágico. Seria bom se fizesse sentido. Na nota oficial lançada pela frente, eles exigiram a anulação das três questões. E foram além. Eles falam que essas questões têm de ser anuladas. Eles dizem que vão apresentar um requerimento para que o ministro da Educação, Camilo Santana, possa ir ao Congresso dar explicações e querem esclarecimentos sobre os critérios que foram utilizados para a elaboração dessas questões. Vale destacar que o que o Lupion falou não é verdade. Existe, sim, uma relação entre a agropecuária e o desmatamento. O MapBiomas, uma das melhores fontes científicas sobre o assunto, mostrou que mais da metade das áreas convertidas em pasto eram mata nativa. E olha, mesmo a parte de carregar a economia do país nas costas não é bem verdade. O agronegócio também tem gerado impactos negativos para a economia do país. A escalada de preço dos alimentos registrada nos últimos anos está diretamente relacionada ao agronegócio, que, ao privilegiar a exportação, diminui a oferta interna, promovendo assim a inflação dos alimentos. É, por mais que o Lupion tenha um vocabulário, assim, um pouco mais refinado do que o do Sérgio Moro, o discurso dele também tem muitos erros. Mas tem mais uma coisa que esses dois discursos têm em comum. No caso dos dois, era bem melhor ter ficado quieto. Enem, um N no final, que é o exame do Sérgio Moro, é ele não engana ninguém. Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Filmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Filmica é uma plataforma de streaming brasileira, nacional, com catálogo porreta, muito legal de filmes, que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Filmica é corajosa. Quer ver outro indício da coragem da Filmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro. É verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Filmica, por estar colando com a gente. Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio. Se Deus quiser, logo será um estúdio mesmo, digno do nome. E agradeço muito você pela audiência e a Filmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu.